Eu não te sai, eu só sai Só pedi que eu te leve bem On my side, I don't die Ouço os drogas no canto, baby Todo dia eu tô high, isso já tá fazendo alguns meses Tudo mente de ser paz, e eu evito tudo isso várias vezes É que é bem mais quente que essas porne, girl Bem mais quente que eu sou shorty Peço só que lady, call me Tô perdido nesse lounge, ok Só me disse também, não tô com mais ninguém Além dessas de sangue, é minha place is on Só fico aquém se tiver me stone I need you go, I need you go, my home Yeah, 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 listen, hey, listen, hey, yeah Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh